bom então eu falei não eu ainda não falei para vocês mas eu tô bem sumida no canal né faz 50 anos que eu não posso não faz enquanto faz quando eu não sei hoje eu vou trazer minecraft nesse dia hoje eu vou trazer minecraft não vou criar todo mundo e assim ó esse que eu tive house que eu vou ter mais estrelinha bem bonitinho bom eu já tava um pouquinho fada porque eu criei deixei lá mas se eu deixasse lá eu ia morrer né e daí eu não ia saber onde que eu tava né então daí eu só fiz mais uma casinha bem simples e aí gente nem andei tanto não tá bom essa menina eu sou bem rebaixada e tá de mapa e tem duas camas né abrir o negócio bom deixa eu ver onde que eu posso botar assim calma aí tá eita que a porta tá aberto vamos dormir essa nossa casinha ela é bem simples não vou mostrar para vocês o que eu nem tem chão direito esses dois laços eu não cravetei nem sei se dá para traçar lá que é só uma estralha que a gente guarda mesmo ele tem troço que tem ah falando isso eu tô ouvindo um barulho de aranha vou pegar esse negocinho eu vou ver aqui na receita ai não é para entrar vou ver aqui como é que faz a vara de pés como é a receita tá bom vamos lá fazer então vou fazer dois aqui eu acho que foi uma mais como é que eu não sei fazer isso aqui calma gente não sei fazer isso aqui e bota dois aqui eu já vou fazer dois mesmo para mim e para minha mãe e daí faz o que bota aqui bota aqui ó assim ah tá eu já vou fazer dois eu vou botar nesse outro baú aqui e eu vou eu vou eu vou ficar com esse aqui então deixa eu ver ai 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 vim 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 matei vim 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 xp tá bom já tem um outro bicho lá não eu gosto mais de combater os um azar azar cadê o velhinho vem 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 isso 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 vem despesca oi quebrou só uma pedrinha cadá a neve ai esqueci as aranhas o bicho mais vem cá vou te pescar pescar ela ó a gente pesca ela aí vou caindo mais afogado eu tenho que lidar com 300 o bicho não por favor não para vocês para a gente eu vou morrer corre 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 é só para granizo mano tem 50 bicho atrás de mim olha lá nossa moradia essa imagem deixa vocês desconfortados boa o que aconteceu a hoje tá bem legal a que depende EuALS brei minha mãe minera usa tá � com série de sen anos que aqui fazendeira eu sou fazendeiro e eu pego um bom quem des trabalhos para cada uma A minha mãe fica na parte de pegar madeira E minerar É aqui que ela vai Essa aqui é a caverna dela Que ela minerava Tem dois trabalhos O da minha mãe É pegar madeira e minerar E o meu é construir Que é o meu trabalho Que de fazer em Deus Tem coisa que eu faço Olha o canalinho Ficou assim, quebrando o mapa Eu espero mais eu acumular Semente Daí depois eu planto É muito estranho Isso aqui, porque a gente nasceu em Três biomas Eu não sei quantos biomas que é Eu acho que é quatro Aquele negócio de pedra lá É um bioma também ou não? Bom, porque assim Eu tenho o bioma do oceano Não sei se é o que O bioma Esse é daqui do girassol A ração flower E o bioma de cerejeira Que tem ali Ah, essa árvore aqui É a gente que plantou Eu não fizemos dedo não Eu não fizemos dedo não Bom, aquilo lá não é Nossa casa permanente Como todo mundo faz É só um... É só uma moradia Uma moradia bem pobre Momentinho A gente tem uns dois Três Fé Ah, não Eu acho que a gente tinha Seip e três Eu usei pra fazer balde Então, só tem mais três Eu acho Ou sou muito longe Ah, mas eu vou ser A cor é... Eu não sei Eu acho que era... Eu não sei Tá, já tô com o foco semelho Eu só disse que tava com o foco semelho O sério Tipo, muito pouca coisa Bom, daí ó Tá, vamos dar plantar Só um pouco de mais um Mais um Ali ó E eu bora lá plantar Onde é que era a casa Pô, a gente Pra fazer mais Fazer mais fácil De eu entrar no dentro Só assim, ó Dê um carro pra cá É como um Que bem Eu tenho que sair na velocidade É, vamos entrar pelo jeito normal mesmo? Nem precisa entrar. Vamos ver os negócios. Acho que está escuridinho. Gente, como que de noite aqui é um terror. Eita, vamos entrar aqui. Vamos entrar aqui. Hum, não estraia umas coisinhas. E vou tomar certo nada aqui. E quando a gente cai, ela fica bem improvisada. Ai, estou preso. Uma bolinha. Estou com muito tempo. Minha, minha, minha. Minha, minha, minha. Ai, que lindo. Vamos abrir as canelinhas. Só tem um. Quando eu não tenho que ler aqui. Putz! Hum. Ai, gente. Gente. Nem vou lá de novo. Tem muito bicho. Hum. Tá, o creeper também, cara. Bom, pelo menos eu acho. Ali, vai que bicho. Como é que eu vou? Me equipar. Eu vou pegar assim, um rachado que já está gasto mesmo. Me equipar total. Vai dar mais coisinhas. Eu não vou falar com ele agora. Vou pegar assim. Ah, é um pouquinho. Vou pegar assim mais chato que já está gasto mesmo. Aqui é o meu rachado de hoje. Ah, não. Não. Ah, não. Não. Ah, não. Ah, não. 24 horas. Morrendo. Hum. Ui. Vou pegar isso para longe. Sai, sai. Vou tomar mais um bom. Tá, morri? Eu vou tampar com qualquer coisa que tiver aqui. Ah, deu. Tem um monte ali. Tá bom, né? Mas aqui já tem um coisinho. Vou botar aqui. Tá, eu não vou tentar enfrentar os bichos. Eu acho. Cadê você? Ai, meu. O esqueleto está aqui dentro. O pessoal fala. Tu vem agora, então. Vem, vem, vem. Vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Meu Deus, meu amor. Vem, vem, vem. 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 Vem, vem. Vem se você tem. Pode mostrar. Pode mostrar. Ele não tem o site. Vem, vem. Vem, na hora. Tá, bora continuar. Perdi uma chave, né? Pelo menos eu vou ficar doido. Vem. Vem, vem. 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 Como? Olha ali, o que é isso? Pelo menos o bicho não vai subir Houve barulho aqui Tô pouco mais Se eu esperar passar dois Seria bom Isso aqui ainda vai continuar vivo Sim Eu não passo em parede Ai que sucesso Olha lá o clipe Mas o clipe não morre Calma que eu vou lá explodir ele Não Não entra Por favor Cadê o creeper Eu quero trair o creeper Vem Oi 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 creeper Vem cá Vem cá Vem cá Vem escudir aqui Vem espelho aqui Sobe Ah que dro Ó que eu sou parkour Fecha a porta Não Ai eu consegui dormir Não Some Tá mandando todos Os bichos chatos do caramba Ai quebrei todas as coisas Ai quebraram comigo Creeper 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 Onde é que tá o creeper Tá aquele creeper Você tá vendo Isso Vem creeper Vem Vem creeper Vem creeper Vem creeper Vou pegar nenhum plantar de mim não né Não acho que não Ponto assim é muito melhor Tudo de que eu vou jogar isso aqui Tem um buraco novo Vamos consertar aqui Vamos consertar onde Geralmente as pessoas podem cair Assim, tem uma pontezinha Tem que ter aqui Vou precisar de mais dois Pronto, agora sim Ainda dá pra entrar aqui Calma, é que eu vou lá fazer uma cerquinha Onde tem buraco, a minha mãe faz cerquinha Só que ela não fez Eu não sei Ah, sempre tinha um cerco aqui Eu acho que é porque é destruído Mas aqui é uma das cavernas dela Mas ela abandonou Pelo menos a gente conseguiu uma carnezinha aqui Essa aqui Ai, que susto Susto, vaca Vamos deixar a carne ali mesmo Vamos pegar esses lá Não sei porque que eu tô com uma tocha Não peguei comida nem nada mesmo Porque eu não Eu não ia lá fazer uma seca Eu tô com... Eu não sei A gente vai vir aqui Cadê a madeira? Aqui, porque eu não preciso de chips Madeira Pelo que me deu na receita Era assim Calma 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 Preciso de quatro Eu preciso de quatro Tá, eu preciso de mais um Que eu vou conseguir fazer agora Pronto Tirei esse cerquinho Eu vou deixar aqui mesmo Eu já vou aguardar esses aqui Acho que eu vou levar comida, né? Deixa eu consertar ali primeiro Vou esperar minha fome cair mais Pra... Eu não sei Guardar aqui Vou pegar esses ovinhos aqui Vou ver se nasce minha galinha Olha, minha galinha Minha galinha Ai, que bonitinho Minha galinha Peraí, por favor, minha galinha Minha galinha Por que você fugiu, minha galinha? Eu te mando Não é pra eu ter falado isso Olha, vaquinha Vem cá, vaquinha Vem cá, pequena Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Porque esses bichos são, né? Vem, bichinho Vem, dá um bolinho Nem pular Não cai aí, tá? Por favor Não cai Se você te cai Eu vou dar um tapinho Não Minha galinha Calma aí Já sei como conquistar a minha galinha Minha galinha Você tem que ser minha minha galinha Porque não deu nada Minha galinha Ei, minha galinha Volta Minha galinha Ei, minha galinha Venha, minha galinha Minha galinha Vem Pra aqui, minha galinha Minha galinha Pra aqui, minha galinha Isso, por aqui, minha galinha Minha galinha Você é burra, minha galinha Calma aí, minha galinha Só vou dar uma cavucadinha aqui Consegui fazer uma agulha Com licença, minha galinha Com licença, minha galinha Com licença, minha galinha Licença Vem cá Vem, minha galinha Sai da frente também, por favor Isso, vem, minha galinha Vem, minha galinha Minha galinha Vem cá, minha galinha Sai daí Por que, minha galinha Vem, minha galinha Vem, minha galinha Vem, minha galinha Pra cá, minha galinha Isso, minha galinha Aqui, minha galinha Isso Isso Vem, vaca Vaquinha Vem Vem, vem, vem Dá um abraço Obrigado Obrigado a todos que vieram Tá, eu vou sair Pela, essa outra porta Hoje eu vou em busca de Farm De comer Comer Olha Firrum Outra galinha Vem cá, vaca Vem cá, vaca Vem, vaca Vem, vaca Vem, vaca Vem, vaca Ponto Vem Ele é só disparar Você tem que ficar Gente, não cai Lindo no buraco Porque senão Vocês vão fazer O bater em vocês Não cai aqui Por favor Por, a favor Vamos, minha galinha Vai cair nesse buraco Sim O maior problema Não, calma Calma Não A gente vai entrar pelo outro lado Vem, será que a vaca passa numa porta? Eu não sei, mas a galinha passa Agora é só esperar os bichos vir Ô gente, mas vocês são burros A gente vem por aqui Sobe aqui A gente sobe A gente sobe Vem galinha Sobe aqui Isso galinha, vem, vem, vem Isso, isso, você galinha Já que a vaca passa? Não A vaca não passa Vem galinha Ah não, ali vem tudo Bichos Tô ficando irritada Não, não vou dar pra ninguém Para Seu porco sato Ih, se passa a vaquinha Vai, vaquinha Agora só falta a vaca grande Mas ela não passa Vamos pegar outro bicho Porque essa aí é muito grande Acho que era um zombie Ah, depois eu planto Ah, esqueceu Esse aqui ainda não tem que ter que ser Tudo bem, né? Esses dois já se aqueceram Uhum Aqueceram Eu vou lá Antes que entardeça muito Eu vou vir aqui dentro Por favor Minha bichinha Bichinha Eu vou pegar minha enxadinha Cadê minha enxadinha aqui? Pelo outro lado mesmo Será que eu já não tenho? Ah, quer saber? Eu vou ter o meu primeiro Para não ter aquele caos Depois Mas já? Mas já? Mas já? Sério? Não Esse porco é muito chato Tem que matar Ah, que saco Sempre que eu vou passar na... Olha pra mim Não vou olhar Índio Que droga Tem um índio Eu não posso dormir agora Três de bichos que tem Ah, não Suas galinhas Saber? Chaco de menino A vata tá aqui também Tá ligado que eu vou te dar uma surra? Por que que é tudo que é assim? Sai, Joaquim Por que que eu não aguento não Eu não aguento Por que? Por que? Por que? Ah, não, não A gente tem quatro vezes Por que? Vem, vem Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Aqui, ó Isso dá pra juntar Ai, eu vou esperar Mãe aqui O meu galinha tá aqui Se eu vou separar umas coisinhas Aqui mesmo O meu galinha botou ova O que dá pra fazer com quatro trigos? Eu não sei, você sabe? O galerinha aqui chegou Me dê umas dicas aí Porque eu sou nuvem Então, me dê umas dicas aí Por favor Porque eu sou nuvem Assim que tem um monstro Tira Bom galerinha Bom galerinha Bom galerinha Tá bom, mãe tem que dar mais uma Não Ai, tem um monte de carvão E eu não Eu Tá sobe? Preciso comer? Não Que droga Quantos bichos que tem? Ai, desculpe galerinha Não Para, porco Entra Por que eu não abri o baú De nada Vou lá, companhia Bom, eu tô pensando em Ah, deixa eu guardar aqui Para mim É mesmo, né Eu sempre Vou Fechei a porra na cara Vai, vai, vai Não dá pra dormir Isso é muito ruim Ai, meu Deus Mais de novento novo Tira 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 Tira